Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, tô de cara lavada, porque eu vim aqui gravar um vídeo super diferente pra vocês. Eu recebi uma máscara com uma proposta super legal, uma máscara facial, e eu falei, não, eu tenho que ir lá testar junto com as meninas. Eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue, segue lá, que é Ficando Gata A, se vocês queriam que eu fizesse essa resenha, e muita gente falou que sim. E é legal trazer esses vídeos diferentes aqui pro canal, né? Essa máscara, gente, ela fez muito sucesso uma época lá no Instagram, aqui no YouTube, bastante gente já fez resenha dela, mas essa vai ser a minha primeira impressão. Eu nunca testei essa máscara, vai ser a primeira vez. Esse produto aqui eu recebi de uma lojinha lá da China, então vocês vão encontrar em lojinha da China, no AliExpress, tem na New Chic, tem na Banggood, tem vários... Todos os sites da China tem essa máscara aqui, e o nome dela, calma aí que eu não sei se eu vou falar certo, hein? É o Carbonated Bubble Clay Mask. Essa máscara é uma máscara que promete trazer uma pele mais jovem e energizar a pele. Clay em inglês significa argila, então é uma máscara de argila. E o legal dela, assim, o porquê que fez tanto sucesso, que o pessoal pirou, é porque conforme você aplica no rosto, ela vai formar uma espuma. Então eles dizem que é uma máscara de monstro. Eu já ouvi falar isso, é uma brincadeira, né? Porque fica parecendo um monstro. Ela também vai limpar a pele, vai fazer um detox. Como vocês podem ver, ela tá fechadinha, eu ainda não testei. E aqui dentro, na embalagem, vem o potinho com a máscara. E também eu achei muito legal, porque vem uma espátula de plástico. Ó, vem uma espátula toda embaladinha. E vem o produto. Tem 100 gramas, tá, gente? Não é tão pequeno, não. É até que grandinho. A embalagem é de plástico. E vamos ver o cheiro, né? Vamos sentir o cheiro. Hum, é gostoso. Tem um cheirinho assim de... Ai, como eu posso dizer? Eu sinto um cheiro de limão junto com erva, uma coisa assim. Gente, então, ó, é essa a embalagem da máscara. Ela vem a tampinha. Aí, né? Você abre assim. E o produto aqui dentro, vem a espátula que eu disse, ó. E o produto, ele lembra um gel de cabelo, ó. É bem consistente. Ó, é bem consistente. Então eu vou começar a aplicação. A embalagem é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês certinho a embalagem. Ela é assim, ó. Vem esse bichinho aqui. Aí, aqui ela tem... Ela tá em chinês, né? E também aqui ela tem algumas instruções em inglês. Em cima vem o selinho da Bioáqua. Eu achei, assim, que é bem fácil de espalhar. Eu gostei bastante da sensação. É uma sensação, assim, bem, sabe, geladinha. É bem geladinho. E realmente tem aquela consistência que eu falei pra vocês de... De gel de cabelo mesmo. Eu sei que tem de outras marcas esse produto aqui. Tem de várias marcas. Uma marca eu acho que foi se inspirando na outra. Deixa eu passar aqui que eu tô com uma espinhazinha. Então, eu acabei de aplicar a máscara por todo o meu rosto. E eu tô ouvindo, assim, sabe uns... Quando tá estourando bolinha. E eu já tô vendo que aqui, ó. Que foi onde eu apliquei primeiro. Já tá formando uma espuma. É... Aqui na embalagem, eles falam pra deixar agir por cinco minutinhos. Então, eu vou deixar agir por cinco minutos. E eles também recomendam usar de duas a três vezes por semana, tá? Então, gente, eu vou deixar agir os cinco minutinhos aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Se realmente formou espuma, se cresceu. Então, espera aí e já volto. Galera, então passou os cinco minutinhos. E olha aqui, gente, o tanto de espuma que fez. É... Eu vou falar pra vocês o que que eu tô sentindo. É... Eu senti, assim, que ela gela bastante a pele. Pelo menos na minha pele. Ficou bem geladinho. E eu sinto uma ardência. Principalmente nos pontos, assim, mais sensíveis. Então, por exemplo, aqui, ó. Evita de passar muito perto do olho, igual eu passei. Aqui também tá bem, assim... Como eu posso dizer? Ardendo um pouquinho, sabe? Não é nada assustador, mas arde um pouquinho. E agora, ó. Eu vou passar o dedo. E olha aqui, gente. Cresceu muito. Muito. Muito mesmo. É, mas é uma máscara normal, né? Eu vou enxaguar agora. Já deixei agir o tempo que eles pedem. Tá bem geladinho. O cheiro é um cheiro gostoso. E aí, eu volto aqui pra dar as minhas considerações finais pra vocês. Se vale a pena. Se é igual uma outra máscara qualquer de argila. Se traz hidratação. Vou lá enxaguar. E aí, eu volto aqui pra falar pra vocês, então. Então, eu coloquei a câmera bem pertinho. E eu dei uma escurecida na imagem. Pra vocês conseguirem ver certinho o que aconteceu na minha pele. Eu percebi que em alguns pontos específicos, ela ficou muito vermelha. E a minha pele, gente, é uma pele seca. Mas ela não é sensível, tá? Então, eu achei que ficou muito vermelha. E tem aqui umas partes, principalmente aqui, ó. Aqui, assim, no buço. Aqui na lateral, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que tá ardendo mais. Eu sei que vai passar, porque é uma ardência simples. Não é nada, assim, surreal. Mas tá ardendo. E assim, tirando essas partes que a minha pele ficou vermelha. Geralmente, a argila, ela deixa a minha pele assim, né? Eu gostei bastante do efeito da máscara. Ela deixou a minha pele, assim, bem macia. Eu tô sentindo ela geladinha. Tá com uma sensação de pele limpa. Eu gostei bastante. A próxima vez que eu for usar, eu vou tentar evitar, assim, de chegar perto da área dos olhos, que é onde é mais sensível. Então, eu recomendo, sim, pra vocês. A única coisa é que se você tiver a pele muito sensível, bem vermelha, aquela pele bem vermelhinha, então, eu acho bom você evitar. Por exemplo, a minha mãe, ela tem a pele bem vermelhinha. Ela tem um pouco de rosácea, até. De tão sensível que a pele dela é. Ela, no caso, não pode nem chegar perto dessa máscara aqui. Então, é isso aí, gente. Esse foi o segundo vídeo de primeiras impressões que eu fiz aqui no canal. O primeiro foi resenha de uma base barra corretivo da Luiz Anse, que se você ainda não viu, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse conteúdo, clica em gostei, me ajuda aí deixando like, porque isso me ajuda na divulgação do canal e também na divulgação do vídeo. E é isso aí, então. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!